Música Já tá tirando um som. Ah, sou péssima. Não. É só acalejar os dedos, não tem mistério. Sei. Beleza, vambora. Agora? Já. Cacete. Eu vou tentar adivinhar. Cê tá afim de estragar a surpresa? Não sei. É... um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É... um elefante? Ah... É... um conversível? Você não vai adivinhar. É... um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. Cuidado onde pisa. Beleza. Opa! Opa! Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse? Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Eu sou um saco. Você tá nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Empurrar a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha isso. Tá vendo aquele veado ali? Onde? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, hein? Você tá bravo e chateado. É. Tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos tentar mergulhar aqui. Respira fundo. É. Meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem de certo. Um babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você tá me levando? Um... um par de tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Mas... tipo... é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas... qual das duas? Só... é. E disco laser. Eu já ouvi falar nisso aí. Caraca, Joel. Chegamos. Caramba! É um dinossauro! É isso aí, hein. Joel! Surpresa. Puta merda. É um dinossauro, porra! Rei dos tiranossauros. Que meninão. O que você tá fazendo? Ellie! Cuidado aí! Eu tô subindo num dinossauro! É, eu tô vendo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim! Subira um dinossauro, caralho! Opa! Pera aí! Que isso? Não pula! Desce aos poucos. Ei, ei! Você viu só? É, eu vi. Oh, não foi incrível? Incrível foi você não quebrar nada. Ah, que demais. Que isso? Que isso? Ah... É um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Tá legal. Ah, cara! Quer experimentar? Não quero não. Hum, sei que sabe. Uau! Olha essas garras! Isso é... um Velociraptor. Na verdade, é um Dei... Dei Nonico. Hum... Vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. Hum... Ah, alô, desculpa. Os dinossauros estão todos ocupados. O que tá fazendo? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. Joel, é pra você. Engraçadinha. Sou mesmo. Entendeu? Porque você é velho. Aham, entendi. Tá. Com-p-so-na-to. Hum... Que não mão pra esses bichinhos. É. Eles atacavam em banda. Cê viu num filme também? Pior que foi. Mas foi em outro. É que teve uma sequência. Não foi tão boa. Cabe-cinha. Joel! Olha! Tem um chapéu no dinossauro. Cê vai inventar moda? Ou é, não inventa moda. Tchau, tchau, tchau.